TV Esporte com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem pra Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes, venha para o lugar certo. 3524-821-21 Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Amazília, fone 3522-1135. Novatec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg, 39, Centro de União da Vitória. Olá, início de semana, dia 11 de fevereiro, uma segunda-feira. Uma excelente semana a todos os internautas que acompanham o TV Esportes. E nós estamos novamente com o TV Esportes. Um final de semana com bastante trabalho. Principalmente o torneio lá da Lança, que foi muito concorrido. Excelente torneio que aconteceu. E canal 4, sempre na busca da informação. Unindo vocês às informações, notícias e esporte de toda a nossa região. Então, acompanhamos nesse domingo, que passou o mega torneio de futebol 6. Olha a novidade, hein, gente? Futebol 6, criado pelo pessoal da Lança. O campo um pouco menor. Eu sempre até divulguei, sempre divulguei que poderia ter o futebol 5, né? Que nem o futebol do salão. Na parte de futebol 6, que é o 7, suíço. Então, que nem essas quadras, essas arenas que foram construídas aqui no Rio Grande do Vitória. Com certeza, pode ser utilizado como futebol 5. E na Lança, nesse domingo, implantaram, então, o futebol 6. Na localidade da Lança, casa cheia. Aproximadamente, tem impressão, umas 2 mil pessoas. Eu fiz, inclusive, imagens. Vocês vão poder ver as imagens que eu fiz quando eu cheguei lá no torneio. Antes, porém, há uma e pouco, aconteceu um acidente que o Canal 4 divulgou. Um acidente feio que aconteceu, mas graças a Deus não houve vítima. Isso que é importante. Só dando materiais. Então, eu fiz imagens para o pessoal, para vocês internarem, para ver. Que realmente, faltava espaço até para o lugar, para o pessoal debaixo das árvores, por lá. Muita gente presente. Tudo muito bem organizado, né? E funcionou muito bem. Toda a equipe comandada pelo Emerson Rodrigues. Garoto, realmente, trabalhou com esmero. Contratou a arbitragem do GCE. O GCE, que fez a arbitragem juntamente com o Juninho Trator. Tranquilamente, funcionou tudo direito. E ainda, auxiliado também pelo irmão Everton, que também assinou na arbitragem, principalmente nas cobranças das penalidades máximas. Comprei-se visto de bar e cozinha, pastel, chicho, cerveja. Não faltou nada. Realmente, olha, foi sensacional. E, para vocês terem uma ideia, terminou quase que no escuro. Até tive quase que dificuldades para fazer a matéria, né? Então, terminou por volta das 20h15 o torneio. O torneio masculino. Mas, primeiramente, nós tivemos o torneio feminino. O torneio feminino, bom, deu 50 equipes no total. 45 no masculino. Tivemos 32 equipes normal, né? E mais 13 equipes, aliás, é 42 equipes no normal e mais 13 equipes na reinscrição. Então, deu o total de 50 equipes. No feminino, como disse, 5 equipes. Decisão Santa Cruz e TMJ, né? A equipe tamo junto. 1 a 0 o placar final para a equipe do TMJ. Inclusive, vocês vão ver a imagem do gol. 1 a 0 terminou, né? E fizemos, então, a equipe do TMJ, essa grosse bicampeão do torneio. Fiz foto das equipes, duas equipes, a feminino. Santa Cruz, a equipe vermelha. O TMJ, a equipe azul. Imagens e lances do jogo, né? Com o gol marcado pela Andressa. Então, realmente, e as entrevistas. Fiz com a Andressa e com a Lua. Não sou o Sol, mas entrevistei a Lua, não é isso? Então, vamos conferir a matéria, né? Canal 4 esteve lá no Ato do Fato. Vamos conferir. E o feminino, tamo junto, foi campeã. E a Andressa fez o único gol, o gol da vitória. E campeã, Andressa? Campeão. 1 a 0. E há quanto tempo vocês têm o time? Faz uns dois anos que a gente tem hoje. Dois anos. Primeira conquista ou já teve mais? Ano passado já ganhamos o primeiro. Ah, é? E campeão. Vocês já estão acostumados a ser campeã, então? Não, sempre, né? Mas sempre estamos tentando. E vai ter festa agora? Vai, já está o dinheiro. Então, parabéns do Canal 4, tá bom? Obrigada. O jogo, a Lua, não é sol, não é a Lua. E aí, Lua? Campeã, Lua, do torneio? Bicampeã. Bicampeã já. Olha aí. Aliás, eu entrevistei você no bairro São João Marias, foi campeã também lá, né? Fomos campeã. Há quanto tempo vocês jogam juntas? Dois anos. Dois anos, né? Dois anos que o time está formado com esse nome, estamos juntos. E o futebol feminino está crescendo ou como é que é? Pois é, o nosso futebol feminino, a gente precisa de mais incentivo dos nossos vereadores e... Na nossa cidade. Na nossa cidade, principalmente, né? Uma pílula e também para o nosso... Mas com o tempo vem, né, Lua? Prefeito e vereadores. Com o tempo vem, né? Com o tempo vem, a gente espera isso, né? Então tá bom. Então, parabéns pela conquista, viu? Obrigada. Então foi aí, pessoal. E daí, no masculino, 45 equipes, como eu falei, né? 32 inscritas e mais... Não, no caso, 42, porque deu 50 equipes, né? Então, a reinscrição, 13 equipes. E a decisão coube a equipe do... A equipe do Santa Rosa Fênix. Contra a equipe classe A, já quase no escuro, com dificuldades para jogar. Oito minutos a partir da final, 2x1 para a equipe do Fênix, né? Então, 2x1, placar final. E nós fizemos algumas imagens do jogo, também com dificuldade, porque estava meio escuro, né? A imagem da conquista do Santa Rosa Fênix, que vibrou bastante, comemorou muito. Atletas, né? O organizador, o Emerson, né? Então, e também fizemos entrevista com a equipe campeã. Então, vamos conferir essa matéria lá na lança, com o escuro e tudo, mas com o canal 4 não há dificuldade. Sempre no ato e no fato. Então, vamos conferir na tela. Santa Rosa leva o título bicampeão do torneio aqui na lança. No escuro, quase que não dá para enxergar, né, Dudu? Mas, enfim, Santa Rosa bicampeão do torneio. É, a rapaziada vem se firmando sempre. A rapaziada, está todo mundo unido, né, cara? Aí, isso que é o bacana. O que vale é a amizade, sabe? Aí, fortalece dentro de campo, sempre assim. O que ninguém estraga assim, fora de campo, dentro de campo aparece. Com certeza. O time unido, né? O time unido. É bacana para todo mundo. Mais uma vez, parabéns. Esperamos que nos próximos anos também nós continuamos igual, assim, buscando sempre os títulos. Beleza. Mais uma vez, obrigado, Nicola. Valeu, vai comemorar, tá bom? Valeu, Nicola. Pô, Clayton. Ei, Clayton, mais uma vez bicampeão. De novo, né? A gente deu sorte. Fomos indo pelos atalhos. A gente leva sorte. Não, mas é competência também, né? Não, a competência tá no nosso time, mas tem horas que é falta, só. Mas daí, tem horas que prevalece. FEMPING GUARDIÓ! FEMPING GUARDIÓ! Com Emerson, na verdade, Emerson, a palavra foi dita mega torneio. Na verdade, aconteceu um mega torneio. 42 equipes no No Livre, masculino, 5 no feminino e transcorreu de uma forma magnífica, com muita organização e terminou no escuro, né, Emerson? Foi, foi. A última partida, partida final, já era passada das 8h30, mas a gente conseguiu ainda terminar, né? Apesar de um pouquinho escuro, mas deu certo ainda. 42 equipes no masculino e 5 no feminino, um total de 47 equipes, foi o recorde total no nosso torneio. O maior torneio, tem aqui pra dizer, Nicolau, que esse é o maior torneio da região, o maior torneio já visto na região. É umas 2 mil pessoas, eu vi, pelo jeito, não contei, mas deve ser isso, né? É, entre jogadores, torcedores e admiradores do esporte, a gente fez um cálculo aproximado e a gente acredita que chegou a ser próximo de 2 mil pessoas. Com certeza, arbitragem Juninho e Giné, o Gessé corresponderam, né? Tranquilo mesmo, duas arbitragem, já eram arbitragem, foi de outros anos, né, anos anteriores, transcorreu tudo dentro da normalidade. Com certeza. Eu acho que o importante é isso, algum agradecimento especial? Não, eu queria agradecer, em geral, ao público que veio, quem nos apoiou, quem acredita no nosso torneio, quem nos dá, né, o orgulho de vir aqui, o pessoal vem aqui e nos dá honra, né, de ter vindo aqui na nossa localidade, o pessoal veio de Canoinhas, Paula Freitas, São Mateus, General Carneiro, então toda a região veio aqui participar com nós, divertir, jogar, o objetivo principal era o Milão, né? Verdade. Então, assim, eu queria agradecer esse pessoal e você também, Nicolau, por ter vindo aqui dar esse apoio pra nós, contou aí até agora, firme, forte, no calorão, na chuva, hoje, né? Hoje tivemos de tudo, sol, chuva, agora se conhecemos, mas é isso aí. Parabéns, Emerson, e todo o pessoal que trabalhou, toda a equipe. Obrigado, Nicolau. Então tá aí, pessoal, foi parabéns mais uma vez à equipe organizadora, a da Lança, né, comandada pelo Emerson, como diz, e todo o pessoal que acompanha, um grande abraço, pessoal do interior. Tivemos pela manhã ainda um jogo veteranos, reunindo a equipe do Saldo Romunito contra o Maratá, 9 a 0 para a equipe do Maratá, né? E pra concluir, apenas a matéria do DR, que nós fizemos no sábado, sai na quarta-feira. Nesta terça-feira teremos a presença do secretário de esportes aqui nos estúdios, falando a respeito do Festival de Verão, né, que será nesse final de semana. Tá muito badalado, vai ser um grande festival de verão. E nesta segunda-feira estarei acompanhando lá na JM o Congresso Técnico do Campeonato Varziano, que vem aí, versão 2019. Grande abraço a todos, muito obrigado. Canal 4, lindo a todos com informações, na busca de notícias. E o esporte, você sabe, sempre em nome dos nossos patrocinadores. Um grande abraço e eu volto. TV Esporte com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem pra Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes, venha para o lugar certo. 3, 5, 2, 4, 82, 21. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Amazília, fone 3522-1135. Novatec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg, 39, Centro de União da Vitória.